Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim trazer uma das maiores átomos feitas até hoje de decoração A Funicraft, basicamente Essa átomo em si adiciona vários itens decorativos Tanto para a sua casa, vamos dizer, cidade O que você quiser decorar, você vai ter galera, sério Tem uma questão básica de decoração Mas tá, vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar como funciona a versão que está funcionando agora E muito mais Peço só aquele apoio de sempre pra vocês deixarem o like pra ajudar o canal Se inscreve no canal, se você não for inscrito, compartilha esse vídeo Com todo mundo, pra dar aquela forcinha pro canal galera A meta de likes é 150 likes Vamos ver se nós vamos atingir essa meta galera, basicamente Então galera, primeira coisa que eu tenho que falar Esse item que eu estou usando é um item decorativo de roupa Que você pode estar utilizando Que é as asas do Endedrago junto com a roupa de feiticeiro Galera, é só agachar como se eu estivesse fazendo magia Muito top isso galera A Funicraft, ela adiciona vários itens decorativos No geral galera Primeira coisa que eu tenho que pegar aqui O cortador da pedra, a negatinha Eu estava ficando com o cortador importante Na verdade não, não é o cortador de pedra não É a banca de trabalho Vamos fazer uma banca mesmo aqui e tal Beleza Galera, a do em si, ela funciona bem simples Como ela funciona RPG? É bem assim, você galera Ah não, na verdade, outra coisa que eu tenho que falar é importante Que antes de eu mostrar aqui galera É assim o seguinte galera A do está com esse bug aqui Qual é o bug? Esse bug de textura aqui ó São itens, mas tem coisa de textura Mas por que esse bug? Por causa da versão galera Eu recomendo que você use 1.19.21 Tá galera, eu estou na 1.19.30 Ela pegou alguns itens, mas todos Alguns estão bugados Então metade está pegando e metade está bugado Então se você estiver na 1.19.30 Não use Use na 1.19.21 Tá? 1.19.21 Tá galera? Esse é o bug que está acontecendo Mas mesmo assim eu vou tentar mostrar para vocês Porque eu não consigo mudar ela Mas tá Primeira coisa que você vai ter que fazer Primeiro de tudo você vai ter que craftar esse item Esse item é o as do deck É a coisa mais importante Que é o item decorativo Ele é como se fosse a moeda de troca Basicamente da Adam Moeda de troca basicamente da Adam Basicamente como ele funciona Ele é simples Você vai ter que craftar usando Corante verde Corante azul Argila E corante vermelho Vermelho, rosa Verde, cálculo Azul Lápis azul E argila você acha na água Bem simples São 4 itens e tal Após isso você vai craftar esse item aqui Que é a banca de trabalho da Adam Essa banca de trabalho é muito importante Sem ela você não vai craftar os itens principais E tal Esses itens aqui você consegue craftar Mas os itens principais você não vai conseguir craftar Então faça uma dela Beleza Tá Temos aqui várias árvores diferenciadas Como vocês podem ver essas árvores Vocês vão pegar a árvore com corante Vão fazer através de corante Juntando uma certa árvore específica Que vocês vão conseguir E tal E aí vocês vão fazer essas madeiras diferentes Azul, amarelo, verde Eu ainda não sei porque no municórcio Não tem essa quantidade de cores diferentes Essa é bem legal A anuncia adiciona tudo Na questão de decoração Desde decorações básicas Como você pode ver O item de troca é basicamente Uma dessa nossa argila colorida Ou algo desse tipo Basicamente Em geral temos tudo que você precisar Temos um novo minério Que basicamente se vai achar na caverna Temos também aqui ó Bancos Bancos e cadeiras diferentes Temos mesas Mesas pequenas Cadeiras pequenas Temos troféus Temos aqui esses barrios Temos aqui Cadeira de praia Mufada não Como é o nome disso aqui Eu esqueci Poltrona Relógio Cadeira game Vai ter também presente aqui E tal As madeiras aqui Cadeira de cachorro Cadeira de cachorro Cadeira de cachorro não Casa de cachorro Suporte de livro Aí tem aqui outros troféus Um hambúrguer Temos a cladeira de cozinha Tem um micro-ondos Pra você utilizar Várias outras cadeiras games Aí também tem aqui ó Tem isso daqui Que é tipo um enfeite de pedra Pra você utilizar Aí tem aqui também Os relógios Que eu já falei Guitarras Tem várias guitarras diferentes Também tem campainha Temos aqui ó Bancos Vai ter as partes dos bancos Duas coisas que vai ter Repartido em partes São bancos E sofás Você pode estar montando Do jeito que você quiser Ah quero sofá em L Monta Ah quero um banco em L Qual são esses tipos de bancos Que eu estou citando aqui Bancos normalmente usados Em igrejas Cultos E essas coisas basicamente É um banco de madeira Pra você montar com a sua igreja Ou coisa do tipo Caso você tenha interesse Aí tem aqui várias poltronas Repartidas as cadeiras E tal Aí temos aqui Cadeira de escola Cadeira de praia E tal Temos aqui também Cadê ó Presentes Aí tem aqui A corda Não é corda Escada de corda É escada de corda Eu acho que escada de corda Que fala aqui As outras partes da igreja Temos aqui A máquina de doce Temos aqui Negócio de sinal Temos aqui O PC game Pra você utilizar E tal Outro suporte Tem aqui Fogão Tem aqui Patente Tem câmera Também tem aqui Suporte de cozinha Mini banco Aqui ó Tem até Se for das minhas Se quiser usar de efeito Que esses Tem são mais Decorativo Pra você Aqui ó Também pode ter um filho Aqui tem também Um sistema Que você pode estar Vamos dizer Tendo uma namorada Entre aspas Aqui E tem até Tabuleiro Eu uso Eu uso Eu uso Eu uso Ai meu Deus do céu Mas tá Vou mostrar alguns itens Aqui pra vocês De perto Mas como vocês Podem ver Tem todos os itens Necessários Pra você poder Ter uma casa Então O que você precisa Para uma casa Tem aqui Tem bateria Tem microfone Outras coisas É que tá bugado Se não eu mostrei Pra vocês Mas galera É um lado Completa Sério Se você tiver Falando Precisa de um lado Completa De decoração No geral Essa é a Não serve Pra você Até muita coisa Decorativa É muita coisa Não tô falando De uma Duas Três 10 20 30 40 300 Aqui ó O microfone Que tem aqui E tal Aí tem as coisas Aqui ó Tem que Colocar a poltrona Também Vamos ver A campainha Então tem uma variação Boa de itens São itens Úteis Todos os itens Tem funções Sim galera Então Ah o micro Eu vou conseguir Assar uma carne Sim Ah e a cadeira Eu vou conseguir Sentar Sim Então tem vários Itens Com funções Olha aqui ó Primeiro ó Banquinho Sendo no banquinho A tabuleira Você clica nele Aparece Aerobrine Eu achei muito top Isso A câmera Você fica invisível Você fica invisível Você pode Dar uma de câmera O fogão Que você pode estar queimando As carna Como você pode ver Você põe aqui As carnes normais Ela já saia assada Isso é bem legal Vamos dizer Carvão Uma guitarra Um pc game Aqui até A parte do teclado Jogar um mine Aqui as balinhas Aí tem a parte de trânsito Que também dá pra se utilizar Caso você queira fazer Uma machina Queira utilizar Mas Ah decorar minha casa Minha cidade Tem aqui um microondas Você pode estar fazendo A mesma coisa Você põe a carne cru E ela vai dar assado Uma poltrona Dá pra você estar sentando Tem também aqui O microfone Pra cantar Tem aqui outra guitarra Tem aqui ó Uma cadeira de escola E a cadeirinha game Que dá pra você Se eu não me engano Dá pra você se movimentar Nela Mas eu acho que não tá dando não Mas bem legal galera Eu tô invisível Por causa dos efeitos Daqui lá Mas como vocês viram galera Tem uma variação boa De itens decorativos Como você pode ver É uma adu completa Que isso de decoração Sim Ela tem muita coisa decorativa Como você pode ver Tem muita coisa mesmo Claramente De mostrar tudo pra vocês Porque tá bugado Mas é por causa da minha versão Como eu disse galera Só pega na versão melhor Versão 1.19.21 galera E tem um outro aplicativo Que você tem que abaixar junto Pra corrigir esse erro Só que esse aplicativo Não atualizou Versão 1.19.30 Só pega na versão 1.19.21 Mas galera Basicamente Essa é a adu Como vocês viram Tem vários itens decorativos Tanto pra você decorar Sua sala Cozinha Banheiro Seu quarto Do jeito que você quiser Montar uma cidade Usar pra série Machinima Ou usar pra série De sobrevivência Tanto faz É a escolha De cada um Então tem uma variação Muito boa Legal E vários itens Diferentes Pra você poder utilizar E jogar E muito mais Eu realmente espero Ter gostado Ela não tá top demais Muito divertida E muito fera mesmo Espero ter gostado Galera São mais de 300 itens Diferentes Que é E não dá pra mostrar Tudo mesmo Mas tem muito mais coisas Espero ter gostado Não esqueça de deixar o like Pra ajudar o canal Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha esse vídeo Com todo mundo Falou galera E até a próxima Falou fui E até a próxima